A Netflix já confirmou a lista oficial com todos os filmes e séries que chegarão no catálogo em maio. Entre as novidades já divulgadas pelo serviço tem Lúcifer, Quem Matou Sara, O Legado de Júpiter e A Mulher na Janela. O meu nome é Alexandre Cardoso e esse é o Streams Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like e nos seguir nas redes sociais. Afinal, tem vídeos novos aqui todos os dias com dicas, lançamentos e novidades e eu garanto que você vai gostar. Logo no dia 1º, os três filmes live action de Death Note chegam ao catálogo. Um aluno descobre que pode matar qualquer pessoa ao escrever o nome dela e acaba desenvolvendo um complexo de Deus para criar um novo mundo. Neste dia, também chega o filme Um Pequeno Favor. No filme, Stephanie é uma jovem mãe blogueira que procura descobrir o que aconteceu com sua melhor amiga Emily que desapareceu da pequena localidade onde vivem. Em 2 de maio, estreia no catálogo a segunda temporada da série Selena. No novo ano, a carreira de Selena decola e ela se esforça para manter fiel aos seus princípios, passar mais tempo com a família e expandir os negócios. O filme Operação Overlord Na véspera do dia D, soldados americanos partem em uma missão para um território inimigo e descobrem um segredo sobrenatural que ultrapassa até mesmo os piores pesadelos. No dia 5 de maio, estreia a minissérie Os Filhos de Sun, Loucura e Conspiração. O assassino em série conhecido como Filho de Sun se torna uma obsessão para a jornalista Mary Terry, convencido de que o caso estava relacionado a uma seita satânica. Já no dia 6, é a vez do filme E Amanhã, o Mundo Todo. Nele, uma estudante de direito se junta a um grupo e se vê envolvida em situações cada vez mais perigosas e cada vez mais atraída pela violência. No dia 7, estreia uma das principais séries do mês de maio. O legado de Júpiter. Na produção, a primeira geração de super-heróis passa o bastão para os filhos, mas as tensões aumentam e as regras antigas não se aplicam mais. Nesse dia, ainda estreia o drama Monstro. Um jovem estudante talentoso se vê envolvido em um roubo seguido de morte e luta para provar sua inocência contra um sistema judiciário que já o condena. Em 8 de maio, a Netflix traz de forma exclusiva as quatro temporadas da série The Bold Type. Inspirada na vida da editora-chefe da Cosmopolitan, a série é um vislumbre das vidas e amores das responsáveis por uma das maiores revistas femininas global. No dia 10, o serviço estreia o filme brasileiro Boi Neon. O maior desejo do vaqueiro Iremar é largar a vida do curral e virar um estilista de luxo. Para viver esse sonho, ele cria roupas sensuais para apresentações eróticas. Em 11 de maio, o serviço estreia a quinta temporal da The Outlander. Com a proximidade da Revolução Americana, Jamie precisa escolher um lado. Claire promove um grande avanço na medicina e Brianna faz uma descoberta terrível. No dia 12, o serviço traz diversas produções para os assinantes, começando com a animação O Grinch. Uma criatura ranzinza quer acabar com o Natal de uma alegre cidade, mas uma garotinha sabe o caminho para conquistar seu coração. O suspense Oxigênio Nesse filme francês, uma mulher acorda com uma unidade criogênica totalmente sem memória. A reserva de oxigênio começa a se esgotar e ela precisa se lembrar de quem é para sobreviver. E a comédia A Família Upshaws Nessa série, uma família de classe média faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com os desafios cotidianos. No dia 13, o serviço estreia a quarta e última temporada do anime Castlevania. A influência de Drácula cresce à medida que Belmont e Sifia investigam os planos para ressuscitar o famoso vampiro. A Lucar luta para abraçar sua humanidade. 14 de maio também ficará marcado por muitas novidades. São elas. Ferry Antes de construir um império de drogas, Ferry Bowman volta à sua cidade natal em uma missão de vingança que põe à prova a sua lealdade e encontra um amor que muda a sua vida. A Caminho do Céu Existe vida nos lugares e nas coisas das pessoas que morreram. Um homem com síndrome de Asperger e seu tio ex-presidiário descobrem e relatam essas histórias para quem ficou. A Mulher na Janela Confinada pela agorafobia, uma psicóloga obcecada por seus novos vizinhos quer resolver um crime violento que testemunhou de sua janela. Love, Death e Robots De aventuras selvagens em planetas distantes e encontros perturbadores perto de casa, essa antologia vencedora do Emmy está de volta com novas histórias instigantes. Em 15 de maio, estreia o filme Sicário, Dia do Soldado. Para investigar cartéis mexicanos suspeitos de terrorismo, um agente federal pede a ajuda de um assassino, mas a guerra acaba virando uma batalha pessoal. No dia 16, chega a comédia de repente a uma família. Um casal está pronto para o seu próximo projeto, adotar três crianças. Só que esse grupo vai precisar de alguns ajustes para se transformar em uma família. Em 19 de maio, estreia a segunda temporada da série mexicana Quem Matou Sara. Para se vingar, Alex terá que revelar o lado mais sombrio de sua irmã e aceitar o fato de que nunca conheceu a verdadeira Sarah. No dia 20, a segunda temporada de especial chega ao catálogo. Afastado da mãe, Ryan continua explorando o mundo por conta própria, enfrentando todos os altos e baixos da vida e do amor. No dia 21, o filme de maior destaque do mês chega ao catálogo. Dirigido por Zack Snyder, Army of the Dead se passam após uma invasão zumbi em Las Vegas. Um grupo de mercenários se aventura pela zona de exclusão para realizar o maior assalto de todos os tempos. Neste dia, também estreiam as novas temporadas de Jurassic World, Acampamento Jurássico, e da série espanhola O Vizinho. No dia 26 de maio, a Netflix traz um documentário sobre a vida do jogador italiano Roberto Badiu. O Divino Badiu é um relato dos 22 anos de carreira do craque italiano, incluindo a difícil estreia nos campos e os conflitos com alguns de seus treinadores. Já no dia 27, o grande destaque é a chegada da segunda temporada de Ragnarok. Na iminência do caos e do desastre ambiental, Magni busca ajuda em sua luta contra os inimigos colossais e enfrenta seu irmão incontrolável. Neste dia, também estreia o anime Eden. Nele, vemos a história de robôs que cuidam da última criança humana na Terra. Em 28 de maio, o serviço disponibiliza a segunda parte da quinta temporada de Lúcifer. O personagem protagoniza o retorno memorável à Terra dos Vivos e faz as pazes com Chloe e vem pegando fogo. O serviço também estreia a última temporada da série O Método com Minsk. Um novo capítulo se abre para Sandy, que deve lidar com uma difícil perda, um problema financeiro, uma reunião importante e um grande impulso na carreira. Já para fechar a lista, para quem curte doramas, a Netflix estreia a primeira temporada de O Mito Sisyphus, no dia 29 de maio. Depois de um incidente estranho, um engenheiro descobre segredos perigosos e conhece uma mulher que veio do futuro procurar por ele. E aí, gostou de alguma dessas novidades que a Netflix vai disponibilizar? Não esqueça de deixar seu comentário, ok? Um abraço e até mais!